O Corro de Bombeiros de Murié foi acionado, eu compareci aqui no bairro da Barra, onde uma residência pegou fogo aqui no segundo pavimento, no quarto da moradora. No momento que nós chegamos, o fogo havia tomado o cômodo de forma completa. De imediato a gente iniciou o combate desse incêndio e após aproximadamente 30, 40 minutos nós conseguimos debelar o incêndio. Agora nós estamos fazendo o serviço de rescaldo e ventilação aqui no local para repassar para o proprietário o imóvel em condições. Em princípio, no imóvel mora uma idosa junto com seu neto e ambos conseguiram sair sem que houvesse qualquer tipo de lesão.